Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui por um novo vídeo para vocês de Minecraft Survival, junto com a minha mãe! Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, no último episódio, o que a gente fez, mãe? A gente fez muita coisa. Exato, né? Muito explicativo. Pessoal, a gente fez ali um casamento e a gente instalou um mod do Comes Alive, que adiciona esses bonequinhos aqui. Em vez de ser villers, são eles que falam com a gente. O Toby, a Marisa, o meu pai, né? Então pessoal, o que a gente fez? Vocês já viram ali que a gente fez uma mini casinha para o casal que a gente vai casar hoje, né mamis? Isso. Eu coloquei todos os meus itcens aqui para fazer ali. Olha, só. A gente usou bastante pinheiro, né? A gente já colocou isso aqui. Isso aqui é bem fácil de fazer. Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. É nu, 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 nu. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui que eu somei, né? Aqui, ó. Stone Page. É duas cobblestone, então é bem fácil. Faz oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho, mãe. É. Aham, para fazer. Então, olha. Ficou bonito, né? Colocamos já o chão aqui de madeira, né? A gente vai colocar umas cortininhas, por isso que a gente fez aqui de dois, tá pessoal? Se não a cortina não dá. Aqui de trás a gente não fez muita coisa, né? É uma casa bem simplesinha, né, gente? Para não usar muita. Para não ter que ficar indo atrás que nem... Tipo, para a nossa casa a gente usou milhões de quartos. Então a gente sofreu para fazer ela. Tinha que ficar indo toda hora lá no... No Nether. No Nether. Tanto que a gente tirou o portal daqui, tá pessoal? Olha, antes aqui era o antigo portal. Agora não tem mais portal aqui. Quem que a gente vai casar, pessoal? Olha, vai ser a Marisa. Oi, Marisa. Tudo bem? Já ouviu o pessoal dizer o mesmo. Ok, ela sabe que ela vai se casar com o Tobi. O Tobi, pessoal. Eu achei um carinho muito bonitinho. O Tobi. Olha, que bonitinho que ele é. Olha, eu estou com 19 com ele. Você tem algumas belas histórias lá. Tem mais a dizer? Sim, Tobi. Você vai se casar. O que você acha disso? Você ouviu isso de onde? Eu ouvi da Julia, mas ninguém eu, sabe? Concordo totalmente. Aí, eu ouviu? Ele sabe das coisas. Tá, então vamos lá, mãe? Vamos. Primeiro, a gente vai ter que fazer... Cadê? Aqui, ó. O anel de casamento, né? Deles. Cadê? Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos ver aqui, né? E fazer dois anéis. Eu vou pegar aqui a Marisa. Mas pega todos os convidados. Vamos arrumar eles lá na frente das cadeirinhas? Sim, a Marisa vai ficar escondida porque o noivo nunca pode ver a mulher antes. Dá azar. É o que dizem. Olha, os guarda estão tudo aqui dentro. Vem, Marisa! Marisa, né? E a gente nem pra fazer uma passarela aqui pro pessoal passar, né? Não. Vem cá, Marisa! Marisa! Vem aqui, marido. Aqui, ó. Isso. Marisa, você vai ficar aqui, ó. Tá? Os guardas vão estar te protegendo. Agora passa pela aquela porta. Se não quiser, você pode ficar aqui, tá? Sem problemas, mas... Vai, Marisa! Vai, vai. É, você quer ficar lá dentro, né? Como a gente esqueceu de pegar o sacerdote... Verdade! Mas lá não tinha sacerdote. Sacerdote. Isso. Sacerdote. É meio difícil essa palavra. Padre. Pronto. É padre. Ou pastor, né? Ou pastor. Então, siga-me. Siga-me. Tobi, não. Ah, Tobi sim, né? Claro. Não. Tobi, depois eu te levo. Tá, depois eu levo Tobi. Siga-me. 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 Vamos todo pro casamento? Quem vai ser o juiz hoje do casamento vai ser o Jean. Vai ser meu amor. E eu vou ser madrinha. Aqui, ó. Venham, 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 venham. Marido, não é pra ficar olhando pra mim. Eu vou olhar lá pra noiva que vai entrar daqui a pouco. Fica aqui. Fica. 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 E fica. Não, coloca eles na frente do banco pra colocar... Aham, então. Eu vou empurrando. Não, mas traz um, fica. Outro, fica. Tá, então vem cá. Senão demora demais. Parou. Fica. Vai lá pro banco. Isso. É, eu tô... Ela... Vem cá. Parou. Não, vem cá. Para. Isso, dá um... Isso. Muito bem. Senhorzinho, vem cá. Quero cada um num banco. Nossa, a... Quem é ela? Diana. Ah, tá. Ficar. Vai pra... Não. Vai pra lá. Fica. Vem cá. Siga-me. Tudo bem, eu virei. Ok. Você quer ficar aí? Fica. Vai, vai pro lá. Isso. Agora eu vou lá buscar o noivo, né? Ih, mas e essa... A Diana aqui, ó. Ela não fica no lugar, essa menina? Diana. Por favor, né? Ah, ela quer se casar, mãe. Quem? A Diana. Sim. Ô, Diana, um dia vai chegar... Mãe, ela tá te seguindo. Para de me seguir. Para de me seguir. Não, mas você tem que clicar em parar de seguir. Ela não tá me seguindo. Tá sim. Não tá. Ela saiu parada e eu tô aqui. Anda, mãe. Agora ela tá pronta. Agora, mãe, vai lá buscar o Tobi que eu vou buscar a Marisa. Tá. Vem cá. Vem. O Tobi tá lá, coloca ele lá no altar, enquanto eu vou preparar a Marisa. Tobi, a gente quer pão, sabia? Você é estiloso, Tobi, sabia? Eu acho o Tobi estiloso. Tobi é fofo. Aham. E aí, Marisa? Tá pronta? Tobi. Ai, ela tem até blush, mãe. Ela tem blush debaixo dos olhos. Olha. O humor dela tá bem, mãe. Ela tá bem hoje. E aí, Marisa? Já ouvi pessoas dizer mesmo. Ok, você tá feliz agora. Siga-me. Vem. Vem cá. Guardas, cuidem da minha casa. Vem. Da minha mansão. Cadê a Marisa? Marisa? Marisa, Marisa. Teleporta, Marisa. Obrigada, Marisa. Deixa eu só fechar aqui a porta de casa. Tá vendo, Marisa? Vem. Vem cá. Vem por aqui. Ó, a gente já vai decorar a sua casa, tá, Marisa? Não se preocupe. Não se preocupe. Vem por aqui, ó. Tá vendo? É, teleporta. Vem, Marisa. Ah, tá anoitecendo. Vem, Marisa. Vem, 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 vem. Tá todo mundo dormindo? Como assim todo mundo dormindo? Vamos dormir, Mãe. Vamos lá. Ó, pessoal. A gente vai lá dormir e a gente já volta. Já volto. Pessoal, eu acabei de descobrir uma coisa, tá? Vocês já devem ter percebido isso. Mas eu fiz o anel de casamento errado. Olha que legal, Mãe. Que beleza. Ó, esse anel aqui de casamento é pra eu se casar, entende? Sério? É para o player se casar. Ah, ah. Não para habitantes. Olha, mas o de pé fala assim, ó. Presentei um habitante e depois presentei outro para um habitante próximo para organizar um casamento entre os dois. É, então eu fiz errado o anel. Você já deve ter percebido. Então eu vou guardar aqui, ó. Vou guardar aqui os anéis. E vamos lá, Mãe, para o casamento. Tô indo. Anel do herdeiro. Uh. O Toby não tá no altar. Ah, meu pai. Fugiu do casamento? Não quer casamento? Não, ele tá ali assentado. Conversando com a Ana. Ih, tá paquerando outra. Não. O Toby não é desses. Vem cá, Toby. Sobe. 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 Ah, meu Deus. Mas é difícil essa vida, hein. Vou tirar foto aqui agora, eu sou fotógrafa. Vem cá, isso. Vamos, gente. Paradinho, hein. A Ana tá braba, mãe. Sério? Aham. Ela ficou com ciúmes. Parou. Isso. Fica aqui. Ai, que lindinho. Geã, olha pra mim. Geã, Geã. Isso. Olha pra mim. Aham. Isso. Faz a cerimônia de casamento. Então. Atenção. Eu os declaro mais. É assim. Tá. Interagir presente. Eu não consigo casar com o Geã. Hã? Nossa, tá querendo casar com o meu marido? Não, o Geã falou. Mãe, tira o Geã dali. Amor, venha. Chega de casar esse povo. Esse trabalho não tá dando certo. Eu tô querendo casar com vocês. Na verdade, é ele que falou assim. O Geã falou assim. Eu não posso se casar com o Geã. E aí? Casado com o Tobi e o Padeiro? Se casaram! Uhul! Ele tá feliz e ela tá feliz. Parabéns. Eu vou interagir com ela. Vamos conversar. Parabéns. Parabéns pelo casamento. Já ouviu pessoas dizer o mesmo. Nossa. E aí, Tobi? Como é que é se casar com a Marisa? Você acabou de se casar com ela? Já ouviu pessoas dizer o mesmo. Ai! Nossa. Olha aqui. Eu trouxe presente. Para vocês. Nós vamos ajudar a decorar as coisas. Então? Vem cortar o bolo, então. É. Vai lá. Corta o bolo. Corta. Ah, venho. Mãe, traz o outro pessoal. Que eu tô trazendo os noivos. Nossa, tudo isso. Vou ter que levar? Vai. Cuidado para eles não se apogarem e morrerem. Ai, eles estão olhando um porto. Eles já se amam. Já. Mesmo que não se amassem e eles se casarem. De qualquer jeito. Vamos lá, galera. Parou? Opa. Tá todo mundo aqui? Deixa eu ver. Vem cá, Tobi. Ah, ficou um para trás. Nossa, ficou um monte para trás. Toma. É. Vem, gente. Vamos lá. Vocês vão ficar hospedados na nossa casa por enquanto? Mas enquanto isso, o Tobi e a Marisa? É. Até a gente construir outras casas, outras coisas. É. Vai todo mundo se hospedar lá em casa. A gente vai ter que fazer a cama deles, hein, mãe? Sim. Nossa, olha o bonde da mãe. A gente vai ter que fazer a cama deles. A gente vai ter que fazer a cama deles. A gente vai ter que fazer a cama deles. A gente vai ter que fazer a cama deles. É muito pequenininha essa casa. Mas como a gente vai construir muitas, não dá para ficar fazendo muito grande também. Sai, sai. Você tem que colocar uma cama aqui. É, pessoal. Infelizmente, a mãe não pode dormir na nossa cama. Na cama deles, no caso, né? Eu vou jogar para fora da cerca, hein. Não dá. Na cama de cama de cama, eu não consigo dormir só. É feito só para os botes mesmo. É, infelizmente. Então, eu vou ter que... Buscar mais uma... Nunca pensei que eu teria que buscar tanta lã na minha vida. Olha, o... O Toby, mãe, ele está pulando lá de alegria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Viu? Meu arco é mais forte que o seu. Desculpa, mas ele é. Nossa, você é muito gentil, ovelha. Isso. Deixa eu usar aqui. Mais! Tá, vamos lá. De novo, né? Fazendo mais uma cama. A gente já decidiu onde vai ser o lugar da cama, né, mãe? Já. Né? Porque também eu não posso ficar fazendo tanta cama, senão, né? Acaba as ovelhas do mundo. E elas nunca mais vão querer comer. Ai, que fofo a sua decoração. Ai, eee. Deixa eu fazer uma coisa, mãe. Tá, vai ficar só assim e chega. Posso trazer? Ah, mas a gente não vai... Você não vai fazer a sutilinha, pelo menos? Queria tanto colocar a cortininha? Queria, mãe. Por causa da ovelha, né? Não, deixa assim por enquanto. Mais pra frente a gente coloca. É, mais pra frente. Vamos levar o casal lá. Oi, marido. Eu tô aqui fora. Tá me vendo? Não? Que marido? Nessa janela. Não? Não mesmo. Venham, venham, venham. Olha. Venham pra sua casa, sua vida. Essa aqui vai ser a nova casa de vocês. Ele tá até pulando. Olha, ficou felizão. Olha lá, eu tô bem. Opa. Entrem. Geralmente, vocês entram pela porta. Sim, gente. Vamos. Hello? Aqui? Olha aqui. A Marisa veio. Ficar nisso. Aqui. E marcar a casa. Essa pessoa vai dar a resposta. Marcar a casa. Vem aqui. Oi, Toby. Tudo bem? Ficar. Vai um pouquinho ali pro lado. Ó, pessoal. A gente colocou aqui uma bailarina, né? No caso, a mãe colocou uma bailarina. E eu coloquei o anelzinho de casamento deles. Essa é a casinha deles. Pronto, mãe. Quando não necessita, eles... A gente vai ver, mãe, se eles vão dormir na cama. Então tá bom. Tá? Ai, ai. Deixa eu tirar aqui. Dá pra tirar a mesa agora daí, né? Aham. Tirei. Deixa eu colocar a mesa onde ela se... Onde é o lugar dela, né? Será que eles gostaram da casa? Ah, ficou fofinha, né? Olha, eu particularmente gostei, tá? Não sei, e eles? Mas também, se não gostou, vai morar lá. Vai morar lá e pronto. Vou conversar com eles. Se eles precisarem de cozinha, por enquanto eles vão usando a nossa, usando o nosso banheiro, que nós não vamos fazer aqui, não. Ai, eles estão conversando. E a gente fica atrapalhando. Ah, tudo bem. E aí, Toby? Toby, então. Ixi, ela tá irritada. Ê, tiveram uma briga, não teve? Ele tá passivo. Ele tá passivo. Ai, mulher... É ela que manda em casa. Mas ela já tá passiva. Ah, já? Já, ela é amigável, por isso. Tá. E aí, Toby, gostou da sua casa? Ahn... Hum, ele tá irritado. Marisa, você gostou da nova casa? O que você achou? Já ouvi pessoas dizer o mesmo. Pergunta pra ela, mãe, se ela gostou. Ai, você destruiu as minhas coisas aí. Hã? Aê. Você gostou da casa, minha querida? Deixa eu ver. Ai, diz que aqui é muito monótono. Calma, a gente já vai botar vocês pra trabalhar, já. Será que eles vão ter um filho, Ju? Não sei, tem que dar bolo, acho que é pra eles. Ah, sério? Bolo, mãe, bolo. Então me fale em bolo que me estressa. Bolo. Ah, Toby, vai, você gostou? Ai, mãe, agora que eu percebi, os dois são amigáveis. É. Amigáveis. Isso, amigáveis. E aí, Toby, gostou ou não? Você tem algumas beias histórias lá, tem mais a dizer. Tem, você gostou ou não da casa? Fala. Sério, eu não sabia. Tá. Marisa, você que é minha amiga há mais tempo, você gostou da casa que eu e a Mami fizemos pra você? Que o seu marido não é muito explicativo. Você ouviu isso de onde? Ai. Que o Toby não me ouve? Ele mesmo que disse que ele não me ouve. Já ouvi pessoas de mim. O Toby não ouve ninguém. É. Você já viu o jeito dessa garota aqui que usa óculos? Já. Ela usa óculos no nariz? É, mãe. Não tá no olho dela, não sei se você reparou. Mas na verdade é que ela tá segurando pelo nariz o óculos. Você geralmente segura pelo nariz, mas que é meio estranho, né? Não, mas tá esquisito. E aí, Diana? Tudo bem com você? Ok. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. Você me dá licença? Nossa, bem no momento que ela falou isso com a música sinistra. Diana, Diana. E aí, papis? Tudo bem? Me desculpa, o que? Eu não estava prestando atenção. Ah! Quem que você tava? Nos guardas? Nossa, a nossa casa tá virando uma poli... É... Um centro policial, mãe. Tá virada numa pensão essa casa, isso sim. Ô, papisinha. Então, e aí? Tudo bem aqui? Bate aqui. Legal. Vamos contar piada. Essa é uma das melhores piadas que eu já ouvi. Êêêê! Viu, mãe? Eu conto piada boa. Ixi. Vamos lá com os noivos. Vamos bater um papinho com eles. Eu quero que eles tenham um filho. Quero ter um pequenininho. Tenho que fazer um bolo, então. Marias! Sério? Aham. Marias, aí, aí. Tudo bem? Ahn... Então. Vamos interagir. Vamos contar mais uma piada. Essa é uma das melhores piadas que eu já ouvi. Ah, mãe! Sou piadista! Então vamos? Vamos. Deixa eu só dar... Interagir, conversar. Concordo totalmente. Tobi, o padeiro. Tobi, você gosta das minhas piadas? Risadas. Ele gosta das minhas piadas. Contar uma história. Risadas, você é legal, Julia. Mano, ninguém... Ó! Viu, mãe? Eu sou legal. Eu sou legal. Estou paradinha já. Tá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like. Se for... Vou te... Oh! Nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai! Tchau, galerinha!